Olá pessoal, eu sou Renata Mutizzi da Global Turf Network e hoje estou aqui no primeiro dia da conferência de Turf Grass de Ohio do ano de 2010. Várias pessoas estão fazendo palestras nesse momento e eu acompanhei algumas delas e colhi algumas entrevistas com professores e pesquisadores dessa área. Você vai poder acompanhar tudo isso aqui no globalhelva.org. Você vai poder ver também algumas máquinas que vão ser introduzidas no mercado em 2011 para facilitar a vida de todos que trabalham com Turf Grass e todos os tipos de gramados. Portanto, continue nos acompanhando. Muito obrigada.